E os vídeos de faca quente? Bro, eu acho que já não há trendes como havia antes Tipo, agora há mesmo Imagina, as trendes são bem festas São bem passageiras Tens trendes durante 3, 4 dias no TikTok Tipo, bate uma cena ou outra 3 dias, 4, blá 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 Está feito Não há trendes mesmo Tipo, 6 meses de faca quente Ou tipo, 10 meses de fidget spinner Sempre a bater todos os vídeos Já não há essas trendes, eu acho As coisas passam mais rápido E é isso Estamos na altura de fast content É mesmo TikTok Chonelava, nunca fiz essa trend, Sarah Mas é, o caso era o rei dessa De facto, 13 paus, mano 13 paus Que vergonha Ó, de fiesta, deu-me 2 euros Bro, 13 euros, Starlight Falta de respeito